Você acaba de acessar o aplicativo representante. Temos a guia lançamentos, kit de mães, promoções, bazar. Dentro de cada guia dessas, Eldora te dá sugestões de produtos. Caso você queira adicionar algum dos produtos ao seu carrinho de compras, basta clicar em adicionar, escolher a quantidade, clicando no mais ou no menos, e em seguida clique em adicionar novamente. Veja que na barra aqui inferior, roxinha, aparece o valor do seu pedido. Conforme você vai adicionando produtos ao seu pedido, o valor é alterado aqui na barra inferior, roxa. Dá uma olhadinha. Por exemplo, adicionar, quero três unidades desse produto, clica em adicionar novamente. O valor já foi alterado, então eu sei que esse produto está indo para o meu carrinho de compras, dentro do aplicativo. Caso eu queira digitar os códigos dos produtos, do pedido que eu tenho, é muito simples. Eu clico aqui em buscar, na barra superior está escrito código ou nome do produto. Eu sugiro que você digite o código do produto. Dessa forma, não tem erro. Como, por exemplo, o código 73692. O meu cliente pediu esse produto e eu quero adicionar duas unidades. Clico em mais ou em menos, clico em adicionar ao pedido. Veja que na barra inferior o valor já foi alterado. Agora eu vou digitar um outro produto que o meu cliente pediu. Eu apago e coloco o código do produto. Como, por exemplo, 72335. Apareceu o produto que eu quero. Clico em adicionar ao pedido. E para finalizar a minha compra, eu tenho mais um produto que o meu cliente pediu. Que é o código 70699. Eu posso tanto clicar aqui na barra novamente e apagar, ou clicar nesse X. Clico em mais ou menos para adicionar as quantidades do produto. Em seguida, clico em adicionar ao pedido. Clicando na guia pedidos, eu consigo ver a relação dos pedidos que eu já fiz e foram cancelados. E também o pedido em andamento. Eu posso clicar nele ou clicar aqui em início. No qual o aplicativo mostra para mim novamente o total que eu tenho a pagar. E eu clico na setinha. Eu venho aqui para essa tela para confirmar tudo que eu estou colocando no meu pedido. Aqui na barra superior já mostra o número do pedido que eu estou fazendo. E eu clico em continuar. Lembrando que todo pedido feito no aplicativo ou no site do representante, o valor mínimo é de R$154,00 valor a pagar. Tudo que você está colocando no carrinho, tanto no aplicativo quanto no site, já é o valor que você, representante, paga. Já com os 30% de desconto. Aqui nessa tela, o aplicativo mostra o meu subtotal que eu tenho a pagar. Caso eu tenha créditos do Eu Posso Mais, ele também sinaliza os créditos e quanto será abatido. E o total em questão. No caso, o subtotal e o total é a mesma coisa, porque eu não tenho créditos do Eu Posso Mais nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui. Selecione a forma de pagamento. Eu tenho a opção de boleto parcelado em duas vezes de 21 dias. Mostra também aqui o crédito que eu tenho disponível para fazer a compra. Boleto em uma vez 21 dias. Boleto pagamento à vista, que é um boleto no qual eu faço o pedido hoje e tenho que pagar o boleto no dia seguinte. Boleto parcelamento duas vezes 30 dias. A nova opção que o Dory está liberando na ocasião. Então, sempre aqui na caixa de selecionar a forma de pagamento, será mostrado quais formas de pagamento que eu tenho disponível. E também tem a opção, boleto em uma vez de 30 dias. Ou cartão de crédito, até três vezes sem juros. Eu escolho qual opção desejo e clico em continuar. Nesse caso, eu vou fazer esse pedido com boleto parcelamento duas vezes 30 dias. Seleciono. Caso eu queira finalizar essa compra toda no cartão de crédito, basta clicar em cartão de crédito. Mas vamos seguir finalizando pelo boleto. Seleciono o boleto. Ele aqui está marcadinho. Clico em continuar. Na tela de resumo do pedido, o aplicativo mostra o meu crédito disponível no boleto, o total da minha compra, a taxa de emissão de boleto, o total a pagar. E também sinaliza o meu lucro. Para baixo, para confirmar o endereço de entrega, a previsão de entrega, informações sobre o pedido, e aqui também sinaliza os brindes que eu estou ganhando nessa compra. Ok? Os produtos que eu comprei. Em seguida, eu clico em confirmar pedido para finalizar a transação. Caso eu fosse finalizar essa compra no cartão de crédito, eu também te ensino como que faz. Clica em cartão de crédito, continuar, e aqui eu vou colocar o número do cartão. Nesse nome impresso no cartão, você tem que colocar o nome da mesma forma que ele está no seu cartão. Se o seu nome está abreviado ou faltando algum complemento, você também coloca do mesmo jeito que está no seu cartão de crédito o seu nome. A validade do cartão, código de segurança, CPF e telefone, e clique em continuar e siga as instruções para finalizar o pagamento. Lembrando, é interessante que não demore muito para colocar todos esses dados para finalizar a compra no cartão de crédito, para que não dê erro na finalização da transação. E caso você esteja fazendo apenas uma simulação para conferir se tem todos os produtos que o seu cliente pediu e não queira finalizar a compra, você pode simplesmente clicar aqui na lixeirinha no cantinho direito e excluir os produtos da sua simulação. Desse modo, você cancela o seu pedido aqui no aplicativo e fica com o seu carrinho zerado, sem nenhum produto. Caso você não faça esse processo de tirar os produtos do seu carrinho de compra, na próxima vez que você entrar no aplicativo, ele guarda esses produtos aqui como uma sugestão do que você estava comprando. Viu como é simples e fácil utilizar o aplicativo representante? A partir de agora, você sempre vai utilizar o aplicativo para passar seus pedidos, consultar seu limite, verificar se tem material para você estar baixando como as revistas do ciclo e atender as suas clientes com mais agilidade. Boas vendas!